Música Oi gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus acessórios Brinco, colar, pulseira, acessório de cabelo, relógio, enfim Esse vídeo foi sugestão de uma inscrita aqui do Youtube, a Brigida Vieira Ela deixou um comentário falando pra eu mostrar mais os meus acessórios Tipo colar, brinco, pulseira Porque eu gosto de variar, né, de acordo com os meus looks E ela falou pra eu fazer um atualizado Porque eu já fiz um vídeo assim aqui no canal E ela até lembrou, né, que eu fiz antes de casar E eu dividi alguns acessórios com a minha irmã E isso é verdade Aí ela falou, fala como você gosta de guardar E os cuidados que você tem pra cuidar dos seus acessórios Eu amei essa sugestão Primeiro, porque eu amo acessório Eu acho que o acessório, ele tem o poder de transformar um look, né Às vezes aquele look sem graça Ou aquele look que nem tá tão elegante assim Dependendo dos acessórios que você coloca, já dá aquele up, sabe E pra você ter mais versatilidade também, né Pra você conseguir multiplicar os seus looks Então, às vezes um lenço, uma tiara que você coloca no cabelo já traz outra cara E segundo, eu amei essa ideia também Porque eu mudei a forma como eu guardo os meus acessórios Porque eu casei, né Então depois que eu casei, é, aqui no meu armário Na minha parte do guarda-roupa Eu coloquei, eu deixei um espaço pra guardar os meus acessórios E até no vídeo de tour, aqui pelo nosso quarto, eu mostro Mas agora eu vou mostrar mais detalhadamente Porque eu amo a forma como eles ficaram organizados Fica super prático pra mim Então eu vou aproveitar pra dar essa dica pra vocês também Então, se vocês gostam de vídeos assim Vendo algumas coisas, né Dando dicas Cliquem aqui no gostei Me contem nos comentários quais as próximas coisas que vocês querem ver De repente eu posso fazer, sei lá, um tour pelos sapatos Mostrando os meus sapatos favoritos Eu ia falar como eu guardo Mas eu não... A sapataria tá uma bagunça Mas enfim, tour pela penteadeira já tem Mas eu posso fazer um atualizado Porque sempre tem produtos diferentes Enfim, tour pelos meus perfumes Enfim, me conta aqui nos comentários Se vocês querem mais vídeos nesse estilo aqui no canal Ah, vocês viram, né Eu estou com um visual diferente Quem é essa, né Sou eu Tem um vídeo aqui no canal Mostrando como que eu usei a Basique Sleek Que é tipo uma escova, né Um pente assim Que você consegue alisar o seu cabelo em casa De forma muito prática, muito rápida Vou deixar o link aí nos cards pra vocês E aí hoje, pra dar um diferencial a mais Eu fiz essas ondas vintage Que também tem vídeo aqui no canal Mostrando como eu faço Tá bom? Vou deixar tudo nos cards pra vocês E bora lá então conferir esses acessórios Eu vou começar mostrando pra vocês A forma como eu guardo Os itens que eu comprei Pra colocar eles aqui no meu guarda-roupa E depois eu vou mostrar um por um mesmo Tá? Então vamos lá Ó, eles ficam aqui nessa parte Do meu guarda-roupa Que tem algumas camisas, blusas, enfim E aqui eu deixo os lenços Os lenços eu já vou mostrar aqui mesmo Esse daqui é da loja Modeste Aurora Esse é da Ju e Gi Design Esse é da Donzela de Acessório Esses dois, na verdade, são da Fabi Fernandes Esse daqui eu acho que é da Shein Shein, sei lá Esse daqui é da loja Graceful by Na E esse daqui é da minha mãe, gente Super antigo Meio que não tem marca, assim Enfim, esses são os lenços que eu tenho Eu gosto de usar tanto pra fazer penteado Quanto pra colocar na bolsa Enfim, eu acho que é um charme Dá outra cara pro look Aí, aqui Nossa, olha só, gente Eu organizei pra vocês Só não limpei direito isso daqui Mas enfim Geralmente fica um pouco bagunçado Mas eu vou tentando organizar na medida do possível Aqui eu coloco os colares E eu uso esse negócio aqui que eu comprei no Mercado Livre É maravilhoso Ele já vem com a fita 3M pra você colar E ficou assim Aí, gente Esse porta-joia Eu comprei antes de casar Já pensando em colocar aqui mesmo E eu comprei também pelo Mercado Livre Eu vou deixar o link de tudo pra vocês aqui na descrição Ele é tipo um MDF A qualidade eu achei bem boa, sabe? Ele é bem resistente E aqui nessa parte de cima é de vidro Aqui tem um cheirinho gostoso E aqui, nessa primeira garra Gente, não tá muito organizado Mas é assim que fica Então, eu falei Não vou ficar inventando muita coisa, sabe? Os brincos ficam assim mesmo De forma aleatória Então, essa é a realidade mesmo Que eu trago pra vocês nesse vídeo, tá? Aí, aqui eu coloco alguns brincos Argolas Aqui, mais brincos Aqui, algumas coisas aleatórias também Tem até um terço aqui Mas, no geral, o que tem mais é pulseira Alguns acessórios de cabelo Enfim Aí, daqui a pouco, eu mostro tudo detalhadamente pra vocês Aí, aqui nessa caixa Ficam os meus acessórios de cabelo As tiaras, né? Então, essas são as minhas tiaras Que também eu vou mostrar daqui a pouco Uma por uma E os cintos Ah, esse daqui é um negócio cheiroso Que eu gosto de bater na cama, às vezes Os cintos estão um pouco bagunçados Porque, confesso que ultimamente Nem tô usando tanto Então, tá ali E agora, ó Já separei pra mostrar aqui pra vocês Coisa por coisa Mas, antes Uma coisa que eu quero mostrar Olhem o tamanho desse barrigão Posicionei a câmera aqui De um jeito que eu acho que vai ficar bom Coloquei isso daqui em cima da cama E tô sentada num banquinho mais baixo Que aí eu consigo ir mostrando Tipo, onde que fica cada coisa E mostrando também os acessórios Então, vamos lá Com tudo que tá aqui nesta caixa Eu amo ela Achei ela muito boa Muito prática Valeu super a pena Aí, aqui Eu não vou mostrar tudo um por um Porque eu acho que senão vai ficar muito longo Então, eu vou, tipo, mostrar pra vocês Assim, de forma geral E mostrar um dos meus favoritos Aqueles que eu mais uso Aqui, ó Nessa parte Ficam Ops É porque sai, ó, gente Tá? Aqui, nessa primeira gaveta Fica um pouco de tudo Tem alguns brincos Tem argola Tem esses anéis Eu não sou muito de usar anel Porque eu fico passando a mão no cabelo toda hora Aí garra no cabelo Agora, com o cabelo liso Eu acho que não teria tanto problema Mas, com o cabelo cacheado Garra muito, né? Mas, enfim Aí tem aqui alguns brincos Ó, tem aqui alguns anéis Esse daqui eu acho ele belíssimo É de uma marca de joias Que chama Garden E aí tem esse brinco aqui também maravilhoso Eu só não uso muito Porque é prata Eu gosto de coisas douradas Eu sou mais do time do dourado mesmo Aqui tem esses brincos Que são mais diferentes, assim Mas que eu acho que é bem legal Pra compor um look que tá básico, sabe? Se você tiver de coque e tudo mais Eles são da Apsi Studio Aí, dessa mesma marca Tem um outro Que é esse daqui, ó Que tá nessa outra gaveta Que eu gosto muito também Ele é verde Apsi Studio também Ui, fica lindo Pra dar um up No look Aí aqui Tem esse par de brincos Que eu sou completamente apaixonada Uso muito Eles são da marca Le Briju Eu lembro que eu comprei No site da Fit Sério Tem muita coisa linda Muita coisa legal Muita acessória, assim Com pedraria Com pérola Colorido Acrílico Todo dourado também Enfim Esses aqui são da C&A Em lojas de departamento Vocês encontram muito acessório legal Por um preço bom Esse John Cena Que eu usava muito Mas ultimamente Até que eu não tô usando tanto Mas eu acho ele bem bonito Pra compor um look assim também Sabe? Um look todo preto Você faz um coque Coloca esse brinco Fica super chique Tem esse verde aqui da Amaro Que eu acho maravilhoso Esses brincos aqui Que são da Que bela loja Tem uns acessórios lindos Assim, delicados E super em conta Vale super a pena E aqui, dessa parte Que eu mais tenho usado No momento é isso Aí tem uns brincões Assim, ó Mais de argola Que ultimamente Não tô usando tanto Tô preferindo acessórios Mais delicados Mas eu acho bonito também Esse daqui eu acho Que é da Le Briju também Uma coisa A Brígida colocou lá No comentário dela, né Como sugestão Pra eu falar Como eu cuido Dos meus acessórios E a realidade É que eu não tenho Nenhum cuidado específico O que eu faço é o seguinte A maioria dos meus acessórios Não são joias, né Assim, então são Bijuterias mesmo E aí o que eu faço É Se for bijuteria Eu não tomo banho com eles Não molho Evito de ficar molhando Evito de ficar batendo perfume também Confesso que Eu tenho dificuldade Com essa coisa do perfume Porque sempre que eu vou passar perfume Eu já tô com algum acessório Com alguma coisa E acaba que Espirro um pouquinho É, então assim Eu tento evitar Mas às vezes Acaba escapulindo É, e no geral Eu nunca tomo banho Com os acessórios Eu sempre tiro tudo antes E basicamente é isso Eu não tenho muito cuidado específico Eu não passo nenhum produto diferente Sei lá Nem sei se tem isso Mas eu não tenho nenhum cuidado específico E até que os meus acessórios duram bem Assim O único problema é que Geralmente Bijuteria não tem uma qualidade Um acabamento tão bom Então às vezes acontece De um outro Quebrar Abrir uma Uma argolinha E perder alguma peça Enfim Então isso é algo que acontece Mas assim Né, fazer o que Mas no geral Até que os meus acessórios Duram bem Né, acho que essa coisa De não tomar banho com eles Já ajuda bastante E aí, agora vamos pra Esta segunda gavetinha Ó, tem até um robicol perdido aqui Tem esse brinco aqui Que eu acho que é da C&A Só que eu não usei ele ainda Eu comprei ele com um colar De pérola E o colar ele meio que não Não firma Não fica Sei lá, ele fica estranho E acabou que até hoje Não usei o brinco também Mas ele é bem bonitinho Ó, eu gosto desse estilo Tem esse brinco aqui, ó Que eu amo Ele é da... Hum, agora pegou, hein Ah, eu acho que ele é da Daquel Joias Eu amo de paixão Os acessórios da Daquel Joias Ó, esse aqui Tanto que os acessórios Que eu usei no meu casamento São da Daquel Joias O brinco A pulseira Enfim Esse daqui eu amo Quando eu quero uma argola Eu gosto muito de usar essa Esse daqui Eu acho que é da Daquel também Que é uma das minhas argolas Também favoritas Acho ela belíssima Dá um ar super elegante Rica Aí aqui Tem uma coletânea De brincos pequenos Eu não vou lembrar o certo De onde é cada um Esse daqui Esse é o que eu usei no casamento Gente, eu não lembro o brinco Que eu usei de verdade Tem esse brinco aqui Mas eu não sei se é o que eu usei Ah, não, não O que eu usei no... Agora que eu lembrei Eu acho que o que eu usei no casamento A noiva, assim, super atenta, né Eu acho que o que eu... Ai, gente, é porque é tanta coisa Tanto detalhe Que eu não lembro, assim Mas eu acho que o que eu usei É um outro Que tá aqui no meio também Ele é mais brilhante Não, não foi esse De fato, não foi esse Mas esse aqui é lindo também Tem esses cravejados Eu acho que é da Daquel também Ah, e aqui também Nessa primeira gaveta Tem uns outros brinquinhos pequenos Assim, aleatórios Que eu gosto de usar também Tem esse brinquinho aqui Que eu acho lindo Que é da loja Jardim do Carmelo Tem o colar Que combina com ele Depois eu vou mostrar Ah, e aqui também tem Uma coletânea De pingentes Lindíssimos Que aí eu posso, tipo Ir trocando Nas correntinhas Só que acaba que eu esqueço, viu De trocar Mas aí aqui tem alguns Tem alguns pingentes também Da... Daquela pulseira de berloque Um brinco que eu tenho Amado usar É esse daqui, ó Que é da... Joana Joias A Joana Joias também é uma marca Que eu amo usar Eu amo os acessórios da Joana Joias E esse brinco Ele tinha uma pérola Aqui, ó Muito bonito Só que aí A pérola caiu De um dos dois E eu fui e tirei do outro E eu simplesmente amo Ele desse jeito aqui, ó E eu uso muito, muito mesmo Esse brinco aqui também É da Joana Joias Ele é maravilhoso Inclusive... Você precisa desbloquear o iPhone primeiro Nem chamei ela Gente, minha Siri é muito estranha Quando eu chamo ela Ela não me ouve Quando eu não chamo Ela acha que eu tô chamando Mas enfim Inclusive o brinco que eu estou usando No momento Esse daqui, ó É da Joana Joias Eu tô usando ele já tem muito tempo Eu só troco quando eu vou Colocar um outro maior, né Pra dar um tchan a mais no look Mas assim, no dia a dia Eu tô usando muito esse daqui E aí o que eu faço? Quando é brinquinho assim Eu não tiro Tipo, vou tomar banho Aí eu tomo banho com ele mesmo Aí o que acontece é que vai passando o tempo Às vezes dá uma empretejadinha, né Mas esse daqui ainda segue intacto Já tem aí um bom tempo que eu tô usando E aí eu só tiro mesmo Quando eu vou colocar um brinco grande Pra fazer um look diferente Enfim Esse daqui é lindinho demais, ó É uma florzinha, uma rosa Que também veio da loja aqui, Bela Tem o colar que combina com ele Esse brinco aqui E essas argolas aqui, ó Douradas Eu amo essas argolas Eu comprei da moça que trabalha aqui em casa Ela revende algumas semi-joias, assim Folhadas Eu amei Amei muito E é bom que a qualidade é boa, né E essas aqui eu amo É mesmo? Gente, o que que tá acontecendo? Deixa eu desligar É, eu acho que dessa parte aqui Que eu mais uso é isso Aí, como eu falei Tem alguns brincos assim Tipo, pérolas Que essa aqui eu não lembro de onde que é Mas que eu uso assim de vez em quando E aí, nessa terceira parte O que temos? Ó, temos várias coisas E aqui eu confesso Que são as coisas que eu menos uso Olha só o que tem aqui Eu acho que O teste de gravidez O teste que eu fiz Eu descobri o bielzinho Eu acho que ele tá bem aqui Eu lembro que eu tava aqui, ó Gente, eu guardei Deixei aqui, viu? Tcharam! Deixei ele aqui Aí tem esses acessórios de cabelo, ó Esses de pérolas Gente, vocês já viram muito nos meus vídeos, né Quando eu vou fazer algum penteado mais elaborado Pra festa Eu sempre pego esses aqui, ó De pérolas E eu compro geralmente em lojas baratinhas Tipo, no centro da cidade, sabe? Loja de acessório E aí eu gosto bastante São tipo uns grampinhos Aí tem esses de pérolas E tem esses aqui também com strass Eu gosto muito de ter Porque aí você consegue fazer um penteado mais elaborado, sabe? Tem aqui a minha pulseira de berlox A minha é da Pandora Na verdade, essa daqui Era da minha irmã E aí eu troquei com ela Porque a minha era estruturada Aquelas que não são molinhas E aí eu acho que a gente trocou Acho que foi isso Aí eu peguei essa daqui que é molinha E ela ficou com a outra E eu acho ela lindíssima Eu só não uso tanto Porque geralmente eu gosto de usar acessórios dourados Eu não tenho problema de misturar acessórios dourados com prata Eu acho que fica legal Mas acaba que não é o tipo de acessório que eu mais uso sempre Eu até pensei em ver se... Sei lá, mais pra frente eu compro uma dourada, sabe? Pra eu colocar os berlox dourados Mas aí, né? A gente sabe Cada berloxinho desse A pulseira, enfim Mas eu acho muito bonito essas pulseiras de berlox Ah, aí aqui tem, ó Pulseira que eu usei no casamento Da Kel A pulseira das madrinhas Que a gente deu de presente pras madrinhas Ganhei uma pra mim também É da Mater Dei Noivas Tem aqui esse relicário Que eu ganhei também da Mater Dei Lindo demais Aí tem essa pulseira Eu acho que eu ganhei de aniversário Em algum momento Se não me engano Posso estar enganada Mas eu acho que foi isso Aí, relógio Geralmente eles ficam aqui Tem esse relógio aqui da Condor Que ele é lindo Ele é prata Com detalhes dourados Ó E esse detalhe rosinha no meio Eu gosto de usar ele quando eu vou mesclar acessório prata com dourado Mas assim Também não é um dos que eu mais uso Mas o que eu mais uso sempre mesmo É esse relógio aqui Da Cássio Eu comprei em uma loja aqui da minha cidade mesmo Porque eu queria um relógio pra usar no dia a dia Que fosse digital, assim E eu amo esse relógio Muita gente pergunta o modelo dele Eu não vou lembrar ao certo Mas vou colocar aí na tela Vou dar uma pesquisada depois e colocar aí na tela pra vocês Mas aqui ele é cobre E aqui é dourado Eu acho ele lindo Lindo, lindo Ele só já tá meio acabadinho aqui no visor Mas depois eu acho que é só mandar polir E aí, gente Tem um monte de coisa aleatória aqui também Tem acessório de cabelo Que é coisa mais estruturada, assim Que eu não uso sempre Ah, tem umas pulseiras belíssimas Essa daqui Eu não lembro ao certo Não vou nem dizer de onde que eu não lembro Mas é linda Olha só Ah, eu estava sentindo falta de algumas coisas E tem essa Essa Eu ia falar caixinha Enfim É, é um porta Tipo um porta joias mesmo Que fica ali em cima da penteadeira E aí, às vezes, no dia a dia Eu coloco algumas coisas que eu tiro E deixo aqui Aí, tava lá Esse relógio Que é da Condor Que eu uso muito também Os relógios que eu mais uso são Esse e esse Esse daqui mais ainda Porque no dia a dia eu tô sempre com ele Mas aí, quando eu quero um look Talvez mais elegante Algo Talvez até mais vintage Mais clássico Eu vou nesse Porque esse daqui Ele já tem um visual um pouco mais moderno, né Até por ser digital Então, eu gosto muito desse daqui também E ele é ótimo Porque ele é assim, ó É super fácil de você colocar Só faz assim Aí tem esse brinquinho aqui de coração Que eu amo também Achei ele muito fofo Também comprei Da moça que trabalha aqui em casa Que revende as semi-joias Valeu super a pena Ah, gente Esse aqui é um dos acessórios Que eu mais uso desde sempre O Gabriel fala Nossa, essas pulseiras você usa Desde que eu te conheço E assim Até antes dele me conhecer Eu já usava Enfim Tenho há bastante tempo E na verdade Acho que foi Minha mãe que comprou Acho que era dela E aí eu e minha irmã A gente foi tomando posse, entendeu? Esses braceletes Na verdade é um joguinho com três Vem o dourado Esse daqui é o cobre Que ele Eu acho ele meio dourado Eu não acho ele tão cobre assim E um prata E aí esse daqui Era o meu favorito E ele tem Vem escrito Pai Nosso, sabe? Muitas lojas revendem Esse tipo de Semi-joia E minha mãe comprou Numa loja aqui da cidade mesmo E eu amo, gente Sério Eu gosto tanto de usar ele sozinho Tanto assim, ó Junto com o relógio Acho que fica bem bonito Inclusive Vou até ficar com ela aqui Ah, e tem um brinco aqui Que tá nessa Nesse porta-joias também Que eu amo E que eu uso Muito, muito, muito É esse daqui, ó Da Modeste Aurora Sério Eu sou apaixonada por ele É uma flor Uma rosa Uma florzinha E eu acho ele perfeito Porque ele não é nem tão grande Nem tão pequeno Então às vezes eu tô de coque Mas não quero usar um brincão E nem um brinquinho pequeno demais Aí eu coloco ele E fica perfeito Agora vamos pra parte dos colares Claramente vocês podem ver Que eu sou mais do dourado, né? Tem pouquíssimos colares prata Mas vamos lá Esse daqui Eu lembro que eu ganhei De aniversário De uma seguidora Eu acho ele lindo Demais Um dos poucos colares prata Que eu tenho E que eu gosto, sabe? Sempre que eu vou usar Acessório prata Aí eu coloco ele Acho ele belíssimo Aí aqui Tem esse colar Que eu tô amando usar ultimamente Ele é da Joana Joias É simplesmente maravilhoso Tem essas pedras coloridas Que eu achei Que deu um diferencial Mas deixou elegante Ao mesmo tempo Esse daqui Maravilhoso Também da Joana Joias Ele é maior, né? Assim, tipo É uma medalha, né? Então ele Chama bastante atenção Fica muito bonito no look Dá aquele toque, assim De beleza pro look, sabe? Esse daqui É da Que Bela Loja É Nossa Senhora Aparecida Tem uma catedral aí Ao fundo Achei lindo, lindo, lindo Demais Esse daqui, gente Ele era da minha irmã Eu peguei emprestado com ela E nunca mais devolvi Vai ficar uma temporada por aqui Ele é lindo Pra deixar aquele look, assim Mais estiloso Sabe? É uma corrente mesmo Dourada Fica lindo Eu gosto de colocar com a blusa preta Fica um look, assim Bem... Bem poderoso Esse daqui É da loja Mater Dei Um crucifixo Belíssimo Esse relicário aqui, ó Belíssimo Eu não lembro, gente A loja Se alguém lembrar Me conta aí nos comentários Eu lembro que na época que chegou Eu mostrei nos meus stories No Instagram Mas olha que lindo É um relicário Aí eles mandaram com Duas fotos Minha e do Gabriel Esse daqui É da Joana Joias Belíssimo Ele é mais curtinho Fica lindo Pra quando a blusa Tem o decote um pouco mais baixo Né? Não é gola alta Fica bem bonita pra colocar Esse daqui é da Kibella Faz jogo com aquele brinco Que eu já mostrei Esse daqui É lindo demais É da loja Jardim do Carmelo Essa medalha Maravilhosa De Nossa Senhora das Graças Eu ganhei da Jubiju Já tem bastante tempo Ela revendia Semijóias Eu não sei se revende ainda Se sim Eu vou deixar O Instagram aí pra vocês Esse daqui, gente Ele é da Da Kel Também E é um colarzinho Simples Mas que eu uso Tanto no meu dia a dia Ó Porque ele é um pouco Mais comprido E às vezes dependendo Da blusa Do vestido que eu uso Ele consegue ficar por fora Sabe? Tipo, aparente Sem ficar caindo pra dentro Por ser maiorzinho Então eu gosto muito Muito dele Uso muito E ele é bem delicado Né? Então combina com tudo Praticamente Esse daqui É da loja Mater Dei Eu acho ele belíssimo Também Ó Esse daqui É da Modeste Aurora Eu acho ele lindo É um dos mais diferentes Assim que eu tenho Pela cor e tudo mais Mas fica lindo Esse é da loja Jardim do Carmelo Que faz par com um brinco de pérolas Esse daqui É da Modeste Aurora E eu uso muito também Ele é um relicário É um dos meus acessórios favoritos Ele é um relicário De Santa Terezinha e Santa Gema Nossa, eu amo ele muito Muito mesmo Tanto por ser Assim, um relicário Quanto pelo próprio acessório em si Eu acho ele muito bonito Fica muito bonito Sabe? Eu uso demais Ai, deixa eu tentar agilizar aqui Gente, esse daqui Eu também estou usando Muito ultimamente Ele é mais curtinho Então ele combina Quando o decote É um pouco mais baixo E aí não dá pra colocar Um colar tão longo Porque fica no meio do caminho Por exemplo Com essa blusa Que eu estou nesse look Eu super usaria Esse colar aqui Ele é da loja Mater Dei Esse daqui também É da loja Mater Dei Maravilhoso Ó Esse aqui eu uso menos Eu acho que a pérola Ela acaba chamando mais atenção Então tem que cuidar Pra não pesar no look Mas esse outro aqui Que eu falei com vocês Gente, estou usando demais Aí tem essa pulseirinha aqui Que faz jogo Com colar Tem esse outro aqui Esse aqui eu não lembro Se eu ganhei de presente Ou se é de alguma loja Mas ele é prata Não uso tanto Como eu falei com vocês Por ser prata Mas é lindo Ó, falando em colares mais curtos Que eu gosto de usar Quando o decote É assim um pouco mais baixo É tipo isso aqui, ó Tá vendo? Essa blusa aqui Ela é um pouquinho mais baixa Aí um colar Que é mais comprido Ele fica no meio do caminho, né? Ele vai ficar entrando pra dentro Não vai ficar nem pra fora Enfim, fica aquela coisa Que não combina direito Então eu gosto de colocar Colares menores Esse daqui é da Da Kel Joias Eu amo ele Eu uso muito, muito, muito Agora as tiaras Que eu sei que muitos de vocês gostam Essa daqui Eu comprei numa loja Aqui da minha cidade mesmo Chamada Elite Essa daqui Chegou na caixa da Vistami Essa daqui é da Donzela de Acessório Essa eu acho Que eu também comprei Na loja Elite Aqui da minha cidade Essa daqui Eu acho que também Foi na loja da Elite Ou foi da Shein Não lembro Agora eu fiquei confusa Essa daqui é da Vistami também Sério, eu tô apaixonada Por essa tiara Gente, tá faltando tiara aqui Tem uma que eu uso Todos os dias Quer ver? Pera aí Acho que justamente por isso Ela não tá aqui Essa daqui É da Donzela de Acessório Também Essa daqui é tão antiga Que eu não vou nem lembrar De onde que é Deve ser de alguma lojinha Aqui da minha cidade A gente tem ela já Há bastante tempo Ela é de pérolas Super elegante Super linda Essa daqui veio Na caixa da Vistami Um Scrunch, né? Que fala Scrunch Sei lá E aqui está a minha cartela De cores, gente Eu deixo ela aqui Guardada nessa caixinha Pra quem não sabe Eu sou outono escuro Amo a minha paleta Aqui, ó Achei Essa daqui É a que eu uso Todos os dias É uma das minhas favoritas Eu amo Essa cor é maravilhosa Ela tem o efeito de couro E eu acho ela linda Eu acho que eu também comprei Na loja Elite São essas as minhas Tiarinhas E acessórios Pro cabelo Agora eu quero saber de vocês Vocês costumam usar Muito acessórios Ou não Eu amo, né? Acho que deu pra perceber Eu acho que o acessório Ele dá um up no look Como eu falei no início do vídeo E dá até aquele Aquela animada Aquele up na autoestima Porque às vezes tem dias Que a gente, sei lá Que o cabelo não está tão legal Que a gente não está se sentindo tão bem E o acessório Ele vem pra dar um Uma complementada, sabe? É algo que parece Algo simples Algo supérfluo Mas nos ajuda muito, né? Às vezes essas pequenas coisas Fazem toda a diferença E já que eu falei em autoestima Eu queria lembrar vocês Que somente nesse mês de setembro Vocês têm 10% de desconto Na primeira mensalidade do clube, tá? Se você quiser entrar agora Pro clube da autoestima Que é a minha assinatura mensal Pra meninas e mulheres Que desejam crescer Amadurecer Se tornarem a sua melhor versão Você vai ganhar 10% de desconto Usando o cupom SETEMBROAMARELO Então corre Aproveita É só até o final desse mês de setembro Eu quero ver todos vocês dentro Trilhando essa jornada, tá bom? Então vou deixar o link aqui embaixo E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho